Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, atravessa a cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos campos vazios da casa, procuro os teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então sai de mim e sem medo eu te procuro Como meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer E nem dormindo eu consigo te esquecer E nem dormindo eu consigo te esquecer E nem dormindo eu consigo teWeir